Segurança às cegas gera impunidade Além das taxas de criminalidades aberrantes, o Brasil convive com altos índices de impunidade. A segurança pública opera às cegas. Os dados do sistema penitenciário são historicamente opacos. O governo editou e decretou flexibilizando a circulação de armas e derrubou medidas do Exército para aprimorar a rastreabilidade. Segundo o levantamento do Instituto Sol da Paz, em 17 unidades da federação, a média da elucidação dos homicídios em 2018 foi de 44%. Outras 10 unidades não foram sequer capazes de informar quantos homicídios esclareceram. Segundo a ONU, a média mundial de esclarecimentos de homicídio é de 63%. Na Europa é de mais de 90%. Com a diferença de que a maioria dos homicídios na Europa é cometido por parceiros ou familiares das vítimas. Já no Brasil, os homicídios estão frequentemente ligados ao crime organizado, o que significa que a falta de esclarecimento implica impunidade a muitos criminosos costumados à liberdade para suas quadrilhas. Enquanto quatro estados apresentam eficácia alta acima de dois terços no esclarecimento de homicídios em quatro anos, só dois estados tiveram melhora na categorização, passando da eficiência baixa para a média. E só dois estados, Espírito Santo e Rondônia, apresentaram aumentos contínuos em índice de esclarecimento. Nesse caso, estagnação implica retrocesso, como adverte o Sol da Paz. Quanto mais demora a atividade investigativa, mais difícil fica a identificação dos autores, aumentando a chance de um inquérito serem arquivados. Norte e Nordeste, onde a violência historicamente alta vem aumentando, são também regiões com mais estados que apresentam dados incompletos ou simplesmente não apresentaram. No Paraná, foram esclarecidos só 12% dos homicídios. No Rio de Janeiro, onde a milícia e o narcotráfico consolidam no território, foram apenas 14%. O Sol da Paz aponta diversas medidas aos governos estaduais para aprimorar a capacidade investigativa, como o investimento da estrutura física, das unidades de equipamento, das polícias civis, a criação de equipes especializadas ou o fortalecimento das perícias criminais. O governo federal herdou da gestão termo o Sistema Único de Segurança Pública, SUSP, criado para integrar as ações dos estados e o Fundo Nacional de Segurança Pública para financiar melhorias em inteligência, investigação, perícia e consolidação de dados. Mas a questão de Jair Bolsonaro, pessoal, o presidente Jair Bolsonaro tem inimigos, mas eu não vou entrar nesse detalhe, tá? Estou olhando a matéria. Não apenas negligenciou a SUSP, como tem ampliado padrões operacionais pautados no confronto. Por exemplo, advogando a ampliação do excludente de ilicitude, elogiando operações com resultado de morte ou estimulando a radicalização das forças policiais. E o confronto com os governadores, sem diálogo do governo federal com os estaduais, no início de 2021, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, apenas cinco estados estavam tecnicamente credenciados a receber recursos do fundo. Nos últimos dois anos, a violência voltou a crescer e o crime organizado segue se modernizando e internacionalizando. Mas a segurança pública continua operando às cegas.